Fala galera do On The Clock, André Limas aqui pra poder falar um pouco do recap deste domingo. A rodada foi uma rodada interessantíssima e cara, a gente não podia deixar de começar falando sobre Cleveland Browns 28-24 Baltimore Ravens. Um jogo onde Baltimore sofre novamente por conta da sua defesa, tem o reverse, tem uma derrota, um jogo onde James Winston tem uma partida muito sólida, uma partida que foi interessante, uma partida onde ele se sente seguro pra jogar e com uma defesa do Baltimore que, assim, sinceramente não tá causando problemas pra ninguém, consegue fazer uma partida relativamente ok. Do outro lado a gente também teve um Lamar Jackson que novamente tem uma partida interessante, não teve uma das melhores partidas dessa temporada, até porque o resultado mostra bastante coisa. Derek Henry também não tem lá uma partida mirabolante, mas fez o básico, fez o que ele normalmente faz. O problema todo é que é essa defesa de Baltimore que a gente tem que falar um pouco mais. Cara, a marcação ela tá bastante, assim, estranha. É uma defesa com umas chamadas muito contestadas, uma defesa que tá batendo cabeça, uma defesa onde os corners não estão conseguindo encontrar os recebedores adversários na marcação em zona e marcação individual estão sendo facilmente batidos. E, assim, a gente fala sobre essa defesa e semana após semana ela vai se demonstrando uma defesa muito problemática. A gente não pode esquecer que o Jeremy Aosukoromoa saiu lesionado com uma lesão no pescoço, mas, aparentemente, tá tudo bem com ele, né? É, assim, foi até onde eu vi, dentro das limitações ele tá ok, tá mexendo nas extremidades e tudo, então tá tudo bem. Bom, dito isso tudo, a gente não pode esquecer de curtir, comentar e compartilhar com todos aqueles que vocês conhecem e que estão interessados no futebol americano, segundo o On The Clock. Bom, segunda partida deste domingo, Detroit Lions 52, 14, Tennessee Titans. Cara, o Tennessee Titans precisam de um quarterback pra próxima temporada. Essa temporada vai ser muito difícil encontrar alguém, mas na próxima temporada é necessário ter um quarterback. Mason Rudolph e Will Leves não tem condição. Pode entrar qualquer um dos dois que a gente já viu que não faz o ataque andar. O ataque é inoperante, é um ataque terrível. Claro, o Mason Rudolph teve um TDA ali interessante e tudo, né? Num momento scramble dele, fez um junkzinho, mas, cara, sem condições, sem condições. É uma terrível partida, uma partida muito abaixo do que se espera do quarterback da NFL. Do outro lado, a gente viu um Jared Goff só executando aquilo que precisava. O nome realmente do Detroit Lions foram, né, no caso, de Amir Gibbs e o David Montgomery, que são os dois running backs, eles que praticamente carregaram esse ataque, até porque não precisava de muita coisa. A defesa de Tennessee, ela é boa contra o jogo aéreo, mas ela sofre muito contra o jogo terrestre. E mais uma semana isso aconteceu. E mais uma semana ela é exposta. E com o ataque inoperante, não adianta você ter uma defesa se você não consegue fazer com que o seu ataque lhe renda, lhe ande, né? Então, foi um time que praticamente morreu por conta do seu ataque. É isso, tá? Dito isso tudo, a gente viu um time de Detroit dominando do início ao final. Não foi a única equipe que dominou neste final de semana, mas ela foi a primeira que a gente vai falar aqui. Bom, próximo jogo, Houston Tetsons 23, 20 Indianapolis Colts. Um jogo onde o Houston Tetsons, de novo, passa na linha tênue entre derrota e vitória, tá? Ele tá toda semana entre essa linha tênue e ele consegue passar pra vitória. Mas vai ter um momento que isso não vai ser o suficiente, tá? Assim, por que que eu digo isso? Porque semana após semana, essa defesa lá domina os ataques adversários. Mais um quarterback que tem muitos problemas contra essa defesa, agora foi o Anthony Richardson. Teve uma partida muito ruim. Mais uma partida ruim, mais uma partida abaixo. E, cara, do outro lado a gente tem um ataque que John Midson consegue jogar bem. Se Jay Stroud consegue jogar bem, mas eles não conseguem capitalizar isso em pontos. É complicado. Chega na red zone, o time não consegue, sabe? O time simplesmente anda pelo campo muito bem, consegue um caminhão de jardas e no final não consegue capitalizar isso em pontos. E aí passa por um jogo onde se complica contra um adversário que tá praticamente dominado. Que era o caso do Indianapolis Colts. E aí o Indianapolis Colts consegue encontrar TD e fica vivo no jogo, né? E aí ganha por três pontos. Mas é aquela vitória onde novamente não convence. É aquela vitória onde você fica com aquela pulguinha atrás da orelha se perguntando assim, cara, se fosse um time mais forte, será que eles teriam vencido? Claro, já enfrentaram um time mais forte, como por exemplo o Buffalo Bills, e venceram. Com o Josh Allen totalmente dominado. Mas ainda assim nesse próprio jogo deixaram o Buffalo Bills vivo, né? Então isso é um problema, um time que vai vencendo muito por conta do trabalho defensivo, mas o ataque ele precisa capitalizar as suas jardas em pontos. Bom, dito isso vamos para o próximo jogo. Green Bay Packers 30, 27 Jacksonville e Jaguars. Green Bay Packers de novo sofre com uma lesão do Jordan Love. Eu não tenho report, como falei, esse vídeo está sendo gravado no momento do Sunday Night, por isso o Sunday Night não será comentado no caso. E aí a gente tem um Jordan Love saindo lesionado, assim, em uma lesão que é até estranha, né? Ele pisa em falso depois de ele ser jogado assim para trás e bate com as costas em um jogador do time adversário que, assim, o cara não teve nenhuma intenção de acertar ele, só estava andando, né? E aí ele depois sai com um problema acho que no pé ou na perna. E aí tem que entrar o nosso querido Malik Willis, né? Ele entra na partida, praticamente não fez nada, só executou e entregou a bola... nos braços do Josh Jacobs e fez com que esse jogo andasse, né? A gente tem um Jacksonville de águas muito fraco, a gente tem um Trevor Lawrence que fez até um bom jogo, fez um jogo relativamente ok, conseguiu o passe para TD, conseguiu encontrar buracos dentro da defesa do Green Bay Packers, mas a falta do quarterback fez com que o Green Bay sofresse um pouco na partida, mas mesmo assim está com a vitória, uma vitória com chute no final, novamente dele, Brandon McNammons, entrega o resultado, consegue dar essa vitória, consegue os três pontinhos que foram cruciais para esse time, que vai para os playoffs, mas precisa tomar cuidado com seu quarterback. Seu quarterback aparentemente não está bem, voltou, mas sofre de lesão de novo e vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai ficar fora, se ele volta na semana que vem, eu ainda não tenho esse report, tá? Dito isso, o próximo jogo, Arizona Cardinals 28-27 Miami Dolphins, a volta de Tua, o ataque do Miami Dolphins obviamente melhora, o Tua faz uma partida dentro das suas limitações, dentro do seu retorno, muito boa, não causa turnovers, não sofre nessa partida, mas do outro lado a gente tem o Kyle Murray que teve uma partida clamorosa, uma partida que a gente tem que bater palma, é um jogo onde ele conseguiu levar seu time à vitória, conseguiu fazer com que Trey McBride e Marvin Harrison Jr., o Trey McBride ele passou de 120 jardas, acho que foram 124 jardas, se não me engano, posso estar errado, mas foi basicamente isso, né? E a gente tem também o Marvin Harrison passando de 110 jardas, então assim, cara, foi passe para os dois praticamente o jogo quase todo, mas não só para ele, outros recebedores também tiveram recepções e assim, o ataque andou muito bem, o ataque funcionou, isso é importante, Arizona precisava que seu ataque andasse, a defesa está se ajustando, mas começa a mostrar um bom futebol americano e o ataque precisava nivelar com essa defesa para começar a vencer e conseguiram, enfrentaram o adversário com a volta de um quarterback que estava umas semanas fora, mas ainda assim é um quarterback bom, é um quarterback que mostra que pode fazer com que esse time do Miami Dolphins vença, mas mesmo assim, é, do outro lado tinha um Calemari dedicado e focado na vitória, e cara, foi um bom jogo, foi um jogo interessante, foi um jogo legal de se assistir, tá? É, e aí vamos para a próxima partida, que não foi uma partida tão boa, que foi a partida entre New York Jets, 22, 25, New England Patriots, uma partida onde New England, é, venceu por ser a equipe, vamos dizer assim, menos pior, o New York Jets, cara, a cada semana está sendo uma decepção, essa defesa do New York Jets, ela é terrível, ela é uma defesa muito problemática, o Jeff Hubbard não serve para ser head coach da NFL, isso já está aprovado, cara, o Jeff Hubbard basicamente ele gastou 3 timeouts, 3, 3, 3, 3, isso mesmo que vocês escutaram, 3 timeouts em 1 quarto, e quando eu digo 1 quarto, não foi no último quarto, não foi no segundo quarto, próximo do time New York, foi basicamente no primeiro quarto, no primeiro quarto ele já tinha gastado todos os timeouts do primeiro tempo, isso não pode acontecer, e todos foram com medo de tomar delay of game, basicamente foi por conta de medo de tomar um delay of game, ele pede timeout, é, porque a torcida do New England Patriots estava fazendo barulho e tudo, e novamente, outro ponto, o New York Jets sai vencendo no half time, e ele toma a virada depois do half time, cara, não pode acontecer, Aaron Rodgers jogando mal, o jogo terrestre problemático, assim, complicado, esse New York Jets é uma decepção completa durante a temporada, sabe, esperava-se muito, esperava uma evolução depois da troca do Adams, ofensivamente falando, e o Adams dropa, para quem é das antigas lembra quando o Adams entrou na liga, é, que ele era apelidado de dropante Adams, porque ele dropava muito, depois ele evoluiu, claro, virou um dos melhores rush runners da liga, mas assim, está lembrando muito aquele Adams calouro, sabe, dropando umas bolas estranhas, bolas contestadas, ele não está conseguindo pegar, slant, que era uma rota, porque assim, era chave para ele, o Aaron Rodgers, não está encaixando, problemas, né, e dito isso tudo, a gente teve um New England Patriots que dominou o ataque do New York Jets, a gente tem um Drake May que sai lesionado, depois de um choque na cabeça, né, entra o Jacob Brisset, parecia que o negócio ia desandar, que o New York Jets ia vencer novamente o New England Patriots, terceira vitória consecutiva, iria vir, e no final, derrota, né, e aí o Jacob Brisset consegue encontrar seus recebedores no campo, consegue fazer um jogo relativamente ok, não foi uma partida ruim, mas também não foi uma partida tão boa assim, é, e consegue vencer tranquilamente o New York Jets por 3 pontos, cara, só para finalizar esse jogo, o Greg Zurlein também é outro que já deu, né, não dá mais, errando field goals, errando extra points, é um cara que simplesmente acabou, sabe, basicamente não tem condições, e já não é dessa partida, vem há semanas errando, errando muito, dito isso tudo, vamos para Atlanta Falcons 31, Tampa Bay Bucaninhas 26, um jogo onde a gente viu um Kirk Cousins jogando de maneira excelente, um Kirk Cousins é sólido, um Kirk Cousins, assim, jogando fino, jogando fino, basicamente é isso, é, encontrando seus recebedores, Calipitz jogando muito bem, cara, assim, o Atlanta Falcons, ele vai andando durante a temporada, tendo suas oscilações, a sua defesa vai jogando muito bem, mas o ataque ele vai oscilando, mas quando ele consegue engrenar a partida, ele engrena de uma maneira legal, e consegue fazer bons jogos, quando isso acontece desde o início, que foi esse caso. Do outro lado a gente teve um Tampa Bay, novamente oscilante, um Baker Mayfield, obviamente, com a sua falta de recebedores, sem o Goodwin, e sem o Evans, sofrendo, o seu tie-end, o Otton, ele foi o principal tie-end da partida, né, mas assim, foi o principal recebedor da partida, desculpa, mas assim, cara, é muito complicado, é muito complicado quando a gente vê esse time de Tampa, sem recebedores e com um gameplay meio estranho, sabe, se você não tá com seus principais recebedores, mesmo que o jogo terrestre, ele não esteja tão bom assim, esteja sofrendo, que foi o que aconteceu, ainda assim você precisa colocar seu running back pra jogar, ainda mais quando você tem 3 running backs bons, né, você precisa pôr a bola no peito deles, e falar assim, corre um pouco, tira um pouco o peso do Baker Mayfield, o que não pode acontecer é o Baker Mayfield ter mais de 30 passos na partida, sem ter um corpo de recebedores, isso é maluquice, cara, isso é muita maluquice, né, é muita doideira isso acontecer, e foi isso que aconteceu, e é por isso que Tampa perde. Dito isso tudo, vamos pra próxima partida entre Philadelphia Eagles e Cincinnati Bengals, um jogo onde a gente viu o Jalen Hurts jogando muito bem, claro, tem um asterisco da defesa do Bengals, que eu vou falar daqui a pouco, mas, cara, é interessante a gente ver o Jalen Hurts jogando bem, e o Sakon Barkley jogando bem. Tá bom, o Sakon Barkley não teve TD, mas ele teve um caminhão de jardas nas suas costas, isso ajuda o ataque a andar, isso ajuda o ataque a se manter em campo, isso ajuda a sua defesa a se manter tranquila, descansando, e, obviamente, quanto mais tempo você ficar com a bola, mais chances de vitória você terá, né, a sua probabilidade de vitória, ela vai aumentando conforme você tá com o seu ataque em campo. E isso foi o que aconteceu, né, e aí vai o ponto que eu disse, a defesa do Cicinari, cara, essa defesa é terrível, essa defesa é muito ruim, essa defesa é péssima, é uma das piores defesas da liga, sem brincadeira, sem brincadeira, é sério, é uma das piores defesas da NFL, é uma defesa que deixa buraco em todos os lados do campo, você pode explorar qualquer local do campo que você vai encontrar recebedor, você pode explorar as laterais em cima dos corners, você pode explorar o fundo do campo em cima dos safeties, você pode explorar o meio do campo no segundo nível contra os linebacks, você pode correr, que você vai conseguir correr bem, cara, não tem, assim, parece que não tem solução, não tem, sabe, você pode botar teu quarterback no pocket tranquilo, que não vai chegar à pressão, é bizarro, é bizarro o que acontece, Cicinari, é muito bizarro, e aí você vai e olha o ataque, o ataque ele tenta fazer alguma coisa, o Joe Burrow não teve um jogo ruim, o Joe Burrow teve um jogo ok, um jogo ok pra bom, sabe, mas mesmo assim ele tem uma defesa ruim, e aí isso causa o efeito dessa partida, não era pra ter sido um jogo assim, com uma discrepância de placar, mas foi porque, de um lado a gente teve uma defesa do Philadelphia Eagles, que aí mesmo que tenha visto um Joe Burrow fazendo uma partida ok pra bom, ainda assim conseguiu parar o ataque de Cicinari, a defesa de Cicinari não conseguiu parar em praticamente momento quase que nenhum, o ataque de Philadelphia, é muito complicado, não é um time competitivo, não é um time equilibrado, e outra coisa, Cicinari precisa de um running back, não tem running back, a dupla de running backs que tem lá, cara, é horrível, eles não conseguem, simplesmente não conseguem, eles não conseguem ter uma leitura básica, de gap, e isso causa problemas pro Joe Burrow, porque sobrecarrega ele, e é isso, né, mas bom, vamos pra próxima partida, chegando no segundo horário inclusive, New Orleans Saints 8, 26, Los Angeles Chargers, cara, um jogo onde Spencer Hattler joga muito mal, Spencer Hattler bancado, Spencer Hattler que, mostra que não tá preparado pra NFL, ele pode evoluir, primeiro ano dele na liga, tá tudo bem, mas assim, cara, terrível, é terrível, no tanto que ele é substituído, pelo nosso querido, Jake Hunter, que eu tive até que anotar aqui o nome dele e tal, porque, cara, quarterback que era de Fresno State, tá notificando a segunda temporada, assim, é complicado, é muito complicado essa situação de New Orleans, é um ataque, terrível, um ataque péssimo, um ataque que não consegue render, né, é complicado por conta disso, começou uma temporada muito boa, mas a lesão do Derek Carr, fez com que esse ataque corroísse, e do outro lado a gente teve, um ataque, do nosso querido Chargers, comandado pelo Justin Herbert, fazendo o que tem que ser feito, só executando, a defesa segura, e o ataque só pontua, e vence, é isso, né, mas a gente teve um bom jogo do Justin Herbert, mais uma partida boa dele, ele que vai começando a entender esse sistema, vai começando a se encaixar no estilo de jogo, que essa equipe, tá implementando nessa temporada, a gente vê um time do Chargers, começando a ser competitivo, e começando a causar uns problemas, claro, como eu falei, a gente teve um time bem fraco do outro lado, mas isso não tira os méritos, que esse time vai evoluindo semana após semana, e vai entendendo a ideia do Raul, dito isso tudo, como foi um jogo que não tem muita coisa pra falar, vamos para a próxima partida, entre Buffalo Bills, 31, 10, Seattle Seahawks, um jogo onde o Josh Allen, vai colocando seu nomezinho na disputa de MVP, ao lado do Lamar Jackson, eu coloco também o Derek Henry, muita gente não coloca, mas eu acho que o Derek Henry deveria ser falado sim, nessa disputa de MVP, cara, é interessante a gente ver esse time, como esse time vem jogando bem, como esse time vem fazendo seu trabalho, de uma maneira muito boa, Kalil Shaqir, passando de 100 jardas, o Amari Cooper chamando a atenção das defesas, da defesa no caso, ia falar das defesas, porque na semana passada isso já aconteceu, essa semana de novo, e vai abrindo espaço para outros recebedores no meio do campo, semana passada foi o Keon Coleman, essa semana é o Kalil Shaqir, o Amari Cooper foi chamado exatamente para isso, foi contratado para isso, a trade foi para isso, foi para ele abrir espaço para outros recebedores, e ele ser um cara de redzone, mas assim, o ataque melhorou bastante, e o James Cook é um nome que vem chamando a atenção, não se fala tanto sobre esse jogo terrestre, mas ele evoluiu bastante, é um jogo terrestre sólido, é um jogo terrestre relativamente bom, para que eram os padrões, do que era o Buffalo Bills nas últimas temporadas, que faziam com que o Josh Allen fosse eliminado, e não só o Josh Allen, obviamente, o Buffalo Bills, mas assim, quando eu digo o Josh Allen, é porque sobrecarregava ele, era pela falta do jogo terrestre, e agora, esse time tem um jogo terrestre, esse time tem um running back, o James Cook, ele pode não ser o melhor running back da liga, ele não pode ser o running back, você sonha para o seu time, mas é um running back, que encaixou no sistema, que casou com a ideia de Joe Brady, e que faz com que esse ataque ande, e do outro lado, a gente tem uma defesa, que causou problemas para o John Smith, o John Smith não conseguiu jogar bem, o jogo terrestre também, o Kenneth Walker, não conseguiu fazer uma boa partida, a gente viu, exatamente o que era, de se esperar, para esse time, de Buffalo para cima, de Seattle, um jogo onde Seattle, foi dominado, tanto ofensivamente, quanto defensivamente, um jogo onde, o Buffalo Bills se prevaleceu, e é isso, e a gente vai para o próximo jogo, Chicago Bears, 15, Washington Commanders, 18, um jogo que foi o último jogo, que terminou nesse segundo horário, um jogo onde, o nosso querido, Jane Dan Daniels, ele manda, uma Hail Mary, no fundo, onde Jane Dan Daniels, ele manda uma Hail Mary, no final do jogo, para vencer, cara, que coisa maluca, eu já vou já começar desse final, porque foi um final louco, porque o Jane Dan Daniels, ele lança uma Hail Mary, essa Hail Mary, bate na mão do corner, o corner vai defletar, se não me engano, foi um corner, ou um safety, enfim, foi um defensive back, ele vai defletar, joga essa bola, para trás, que não deve acontecer, quando você vai defletar, você tem que jogar a bola, para frente, no chão, e longe de qualquer recebedor, mas ok, você não pode jogar lá para trás, porque, atrás, pode ser que tenha algum recebedor, atrás de você, e você não esteja vendo, e foi isso que aconteceu, tinha o Noah Brown, no fundo da Endzone, sozinho, sozinho, ele estava lá, quietinho, parado, na Endzone, esperando essa bola pipocar, na mão dele, e foi isso que aconteceu, a bola pipoca, cai na mão dele, e o Washington Comandes, vence por três pontos, mas por que o Washington Comandes, venceu por três pontos, cara, a defesa dominou, a defesa dominou, o Caleb Williams, e o ataque, do Chicago Bears, foi basicamente isso, essa vitória, tudo bem, no final a gente vai falar sobre o J.N. Daniels, todo mundo vai falar sobre o J.N. Daniels, mas tem que se falar sobre essa defesa, o com essa defesa, foi dominante nesse jogo, e o com essa defesa, trouxe a vitória, para o Chicago, para o Comandes, perdão, eu falei do Chicago Bears, exatamente por conta dos problemas, e aí, eu acabei trocando, mas, trouxe a vitória, para o Comandes, o Chicago Bears, teve problemas, o Chicago Bears, que sofreu, bastante, a defesa de Chicago, fez seu trabalho, essa defesa, conseguiu parar, inúmeras vezes, esse ataque do Comandes, que é um ataque bom, que é um ataque fulminante, que é um ataque que se encaixou, o casamento entre, o Cliff Kingsbury, e, o J.N. Daniels, vem chamando bastante atenção, mas, hoje a defesa do Chicago Bears, também fez, hoje a defesa do Chicago Bears, fez seu trabalho, mas, dito isso tudo, uma vitória sólida, próximo jogo, Carolina Pentes, 14, 28, Denver Broncos, cara, a defesa do Carolina Pentes, é tão ruim, mas é tão ruim, mas é tão ruim, que os caras, conseguiram fazer, a proeza, de colocar, o Bonitz, com, 200 jadas, 200 jadas, no bolso, e fez o Bonitz, ter 3 passos, para ter dele, e fez o Bonitz, ter um jogo, muito, muito, muito bom, a defesa do Carolina, na Pentes, é inexistente, é mais uma defesa, terrível, eu acho que é a pior, a defesa da liga, ao lado do Cincinnati Bengals, o do New York Jets, também não está muito longe, não, mas assim, cara, é, é horrível, sabe, o Bress Young, jogou, o Bress Young, até que não fez um jogo, tão ruim assim, mas cara, o Bress Young, ele precisa, ter tempo, para ficar no banco, o problema, é que, ele foi colocado, para jogo, porque não tinha, outro quarterback, né, o Andy Dalton, ele teve, um acidente de carro, ele lesionou a mão, ele não tem como jogar, e era, foi a mão direita, não tem como ele, passar a bola, é, então, tinha que ser o Bress Young, mas o Bress Young, cara, assim, como eu falei, ele não jogou mal, mas, sabe, ficou faltando, óbvio, não é demérito, da defesa, do Denver Broncos, a defesa do Denver Broncos, jogou muito bem, uma defesa que foi, dominante, é uma defesa que é dominante, o Vince Joseph, montou, uma defesa, para, acabar com os ataques, adversários, mas, assim, é o cara lá na Pinterest, né, complicado, e aí, para fechar, último jogo, que a gente vai falar aqui, Kansas City Chiefs, 27, 20, Las Vegas Raiders, cara, assim, o Pierce não dá, não é head coach, acabou, é, eu queria começar isso, para poder falar isso, o Pierce não é head coach, o Pierce não tem condições de ser head coach, o Pierce não pode ser head coach na NFL, agora não, pode ser que daqui a alguns anos, ele seja, ele esteja preparado para isso, ele estude para isso, mas, ele foi colocado ali, de uma maneira, que dá até pena dele, sabe, dá muita pena dele, porque ele não merecia isso, é um cara que, você vê que é um cara maneiro, é um cara que, é, sabe, do sistema defensivo, quando ele foi, quando ele era defensivo desse time, mas, ele não está preparado para ser head coach, porque head coach não é só você ser um, play caller, não é você só ser um, desenhador de jogadas, né, um, ótimo desenhador de jogadas, um ótimo entendedor, de coberturas, de, é, sabe, porque, você tem que, entender, tudo, você tem que, tomar decisões, rápidas, você precisa, ter ideia, de gerenciamento, e ele não tem, o que eu, por que que eu estou dizendo isso, cara, aquela, houve um momento, que tipo, foi uma interceptação, do Patrick Mahomes, eles tem, quatro descidas, para o gol, era, foram, cara, eles estavam, tipo, primeira para o gol, segunda para o gol, terceira para o gol, e quarta para o gol, você está vendo, que o seu jogo terrestre, não está entrando, a defesa, de Kansas, está parando, teu jogo terrestre, e eles simplesmente, chamam, três corridas, com o Madison, e todas foram, tackle for loss, aí chama, no último, não, na quarta descida, um quebedrão, com, o, nosso querido, Gardner Mitchell, e o Gardner Mitchell, ele obviamente, vai tomar um tackle, ele não consegue, nem passar, da linha de scrimmage, cara, foi terrível, sabe, foi terrível, foi assim, foi um negócio, patético, patético, é, isso sem contar, que ele, teve uma hora, que ele botou o Desmond Reader, o Desmond Reader, tomou o dele off game, e ele tirou o Desmond Reader, do jogo, ele só botou o Desmond Reader, para o Desmond Reader, tomar uma falta, e tirar o Desmond Reader, do jogo, isso, não dá para entender, não dá, para entender, é, beleza, pode não ter sido o Pierce, pode ter sido o coordenador ofensivo, mas não faz o mínimo sentido, isso só mostra, que a comissão é ruim, que a comissão é péssima, que a comissão é terrível, ah, mas não é o Alec Pierce, que chamou as, quatro, é, as quatro jogadas, não foi, tudo bem, mas, ele ir para a quarta descida, sabendo que, cara, já não tinha funcionado, nas três primeiras, e você tem um Gardner Mitchell, que é um quarterback ruim, isso só mostra, que você está perdido, era só estar o fio de gol, ele diminuía para um ponto, colocava a pressão em Kansas, Kansas também, não estava jogando bem, Patrick Mahomes não está jogando bem, Patrick Mahomes está em uma temporada ruim, Patrick Mahomes não deveria nem estar sendo conversado sobre MVP, só está lá porque, tem nome, porque é o Patrick Mahomes, não pode ficar fora dessa disputa, mas ele pode, porque ele não está jogando bem, cara, está complicado, e, assim, o mais engraçado disso tudo, é que a defesa que está causando as vitórias, e essa defesa não está sendo tão falada, essa defesa está tendo totais méritos nas vitórias, essa defesa está dominando, essa defesa está sendo, cara, está bonito de ver essa defesa jogar, Steve Spagnolo está fazendo um ótimo trabalho, como ele fez em todas as outras temporadas, porque essa defesa de Kansas não é de hoje que está aparecendo, é de, tem tempinho, mas, cara, o que eu quero dizer é, o Kansas Relitivis, ele pode terminar 17-0, como eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava conversando em um grupo, eles podem terminar 17-0, só que esse 17-0 é por conta da defesa, é por conta dessa defesa, dito isso tudo, só queria agradecer, vocês por terem assistido até aqui, e até uma próxima, tchau, tchau.